O Filho do Ipiranga 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 apresentada e na sequência temos a divulgação no site da ANEL da audiência pública, que no caso hoje aqui estamos, das notas técnicas com as propostas para revisão, para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. Esta reunião virtual obedecerá alguns procedimentos, nós precisamos, diferentemente de todas as nossas reuniões presenciais, o mundo virtual traz essa possibilidade até mesmo de uma maior participação da sociedade, diferentemente das nossas reuniões presenciais, o que nós estávamos acostumados a praticar, mas agora estamos num momento em que toda a sociedade, não só o Brasil, mas o mundo vivencia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, não diferente dos demais órgãos, começa a se adaptar, começa a viver esse novo mundo. Então, para que a nossa audiência tenha uma facilidade, um pragmatismo na sua condução, é necessário seguirmos alguns procedimentos. Então, só aqui para a gente poder passar o que nós vamos estar trabalhando durante essa audiência pública, para que todos aqueles que estejam nos ouvindo saibam dos acontecimentos, nós vamos ter, primeiramente, um vídeo institucional sobre como participar das audiências públicas, isso é um valor muito caro para a agência e a agência tenta divulgar o máximo para que nós tenhamos o máximo de participação. Na sequência, teremos a apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, que durará aproximadamente 15 minutos. Também, na sequência, teremos a apresentação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, também com duração de, no máximo, 15 minutos. Logo na sequência, teremos a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, que é a superintendência que procede com os cálculos das tarifas no ambiente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Na sequência, teremos também a apresentação do Conselho de Consumidores, conselho que representa cada um dos consumidores da Equatorial Piauí. No Conselho, o piauiense, ele é representado pela classe comercial, pela classe residencial, pela classe rural, pela classe industrial. E aqui, deixo a minha fala sobre o Conselho de Consumidores. E conclamo que toda a sociedade procure saber os mecanismos de como é eleito o representante de cada consumidor. Porque é esse representante que estará representando a cada um dos senhores em cada processo tarifário e no relacionamento com a distribuidora. O Conselho de Consumidores, ele tem um representante da indústria, ele tem um representante da classe rural, ele tem um representante da classe governamental, ele tem um representante da classe residencial e que, em sua grandeza, ele merece toda a atenção da sociedade, porque ele é o que representa toda a sociedade, frente à distribuidora, frente à Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, eu diria para os senhores que é uma espécie de uma pessoa eleita pelo povo para os representar, assim como cada um dos consumidores elegem o seu deputado estadual, o seu vereador, o seu deputado federal, o seu senador, para os representar. E o Conselho de Consumidores também tem essa grande vocação. Na sequência da apresentação dos Conselhos de Consumidores, também teremos a manifestação dos expositores inscritos, limitada a uma fala de cinco minutos. Então, nós vamos estar aqui recebendo, logo no vídeo institucional de como participar, vocês vão também entender como se, como procede a inscrição, mas também nós já temos algumas inscrições e aí a gente vai ter oportunidade da sociedade estar expondo o seu pensamento sobre essa revisão tarifária extraordinária. Porque além do Conselho de Consumidores, nesse momento, a gente também, nas audiências públicas, oportunizamos a toda a sociedade a participação. E também temos a previsão de encerramento dessa audiência pública às 12 horas. Aqui gostaria de fazer um registro especial da participação do senador Marcelo Castro, que também fará uma exposição na sequência, também no ambiente de manifestação de expositores. E aqui a gente já louva a participação do senador, porque há ali uma legitimidade de representar o piauiense. Se o piauiense o elegeu para ser senador da República, com certeza o senador fala em nome de todos os piauiense e a gente acredita que sempre que temos a participação de parlamentares na nossa audiência, a gente está ainda legitimando cada vez mais a participação popular. Dado o início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar das audiências públicas virtuais da ANEL. Sempre que a ANEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H.264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Feita a apresentação do vídeo institucional, para a primeira apresentação passamos para a palavra do servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEL, Dr. Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Equatorial Piauí, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Mas antes também gostaria de registrar que nós teremos a fala do representante da OAB do Piauí, Dr. Geofre Saraiva Neto, o qual também, da mesma forma no qual dispensamos as nossas palavras de legitimação ao senador Marcelo Castro. Também entendemos que a OAB é um instrumento que muito bem representa o povo e para a gente é de uma alegria enorme ter a OAB do Piauí aqui participando da nossa audiência pública. Dr. Fernando Miranda. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL. Vou apresentar alguns dados relativos à satisfação do consumidor da Equatorial Piauí, apresentar alguns dados acerca da ouvidoria da ANEL, das reclamações recebidas na ouvidoria da ANEL contra a distribuidora. Ainda vou mostrar alguns indicadores comerciais e falar sobre os canais de comunicação da ANEL. A ANEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia, tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos na pesquisa IASC são utilizados para subsidiar as ações de fiscalização e as notas obtidas são utilizadas no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Em 2019, foram entrevistados 540 consumidores residenciais na área de concessão da Equatorial Piauí. Veremos no próximo slide as notas da Equatorial Piauí nos últimos 5 anos. Podemos ver que houve uma evolução na nota, a empresa melhorou, porém a nota ainda está abaixo da média Brasil e abaixo da média das concessionárias da região Nordeste. Mas vale ressaltar que em 2019 a distribuidora obteve a sua melhor nota histórica do IASC. Essa nota de satisfação, 61,44, ela engloba três dimensões. Satisfação global, distância para a empresa ideal e disconformidade global. Podemos ver que de 2018 para 2019 a nota da Equatorial Piauí melhorou 5,49%. Ela está em 42º entre as 53 concessionárias e em 10º na sua categoria das concessionárias da região Nordeste. Temos os itens avaliados. Qualidade, que é a qualidade percebida pelo consumidor. O valor, que é a percepção do consumidor na dimensão econômica, se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que recebe. A confiança, que é a confiança do consumidor no fornecedor. E a fidelidade, que é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor, caso fosse possível. Seja por uma insatisfação na qualidade do serviço, no valor da tarifa ou mesmo na qualidade do atendimento. Podemos ver que a Equatorial Piauí melhorou em três dos quatro quesitos. Com relação à execução de serviços comerciais, em 2019 a Equatorial Piauí prestou 351.036 serviços diretos aos seus consumidores. Desses serviços, 93,25% foram realizados dentro do prazo normativo. Todos os prazos normativos estão estabelecidos na Resolução Normativa da ANEL 414-2010. São serviços dos mais diversos, ligação nova, prazo para ressarcimento de danos elétricos e etc. Em 2020, a Equatorial Piauí prestou 106.220 serviços diretos aos seus consumidores. Desses serviços, 96,69% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações dos consumidores da Equatorial Piauí recebidas na ouvidoria da ANEL. Podemos ver que, de 2018 para 2019, houve um crescimento bem acentuado. E, até agosto de 2020, temos 1.739 reclamações. São as dez reclamações mais frequentes também na ouvidoria da ANEL contra a Equatorial Piauí. Em primeiro lugar, falta de energia. Em segundo lugar, ligação. E em terceiro lugar, flutuação, barra variação, barra oscilação de tensão. Aí seguimos com extensão de rede, variação de consumo, consumo elevado, erro de leitura. Qualidade do serviço, interrupções frequentes, conexão de microgeração, ressarcimento de danos elétricos, aferição e substituição de medidor e, por último, religação normal. Aqui temos as dez reclamações mais frequentes recebidas na ouvidoria da ANEL contra a distribuidora. Em primeiro lugar, continua falta de energia. Em segundo, extensão de rede. E em terceiro lugar, conexão de microgeração. Essas são as três primeiras. Seguimos com variação de consumo, barra consumo elevado, barra erro de leitura, ligação, flutuação, variação, oscilação de tensão, ressarcimento de danos elétricos, qualidade do serviço, interrupções frequentes, aferição e substituição de medidor e, por último, cobrança por irregularidades. Como resolver uma demanda com a Equatorial Piauí? Como o consumidor pode resolver um problema com a distribuidora? A ANEL tem o caminho do entendimento, que são os passos que o consumidor deve seguir para resolver o seu problema. Primeiro passo, falar com a distribuidora. O consumidor entra em contato com a sua distribuidora. Não resolveu? Ainda existe uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu? Aí sim o consumidor entra em contato com a ouvidoria da ANEL. A ANEL atende no 167, chat online, formulário no site da ANEL e ainda pelo aplicativo ANEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEL Consumidor, o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades nesse aplicativo. O aplicativo está disponível para Android e iOS. O consumidor pode simular a sua conta de energia, ver quanto custa cada componente, ver notícias do setor elétrico, informar falta de energia, ver vídeos educativos, ver sobre as bandeiras tarifárias e ainda registrar reclamação contra a distribuidora. A ANEL está presente nas redes sociais. A ANEL está no Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. A ANEL tem ainda um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas as reuniões públicas da Diretoria, em regra todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, e também são transmitidas às audiências públicas. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas e as reuniões públicas da Diretoria estão sendo realizadas de forma virtual. atual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Agradeço ao nosso Dr. Raimundo Almeida. e agora nós vamos tirar a apresentação do Dr. Luiz Carlos Carrasa, que representa nesse ato a superintendência de fiscalização, a superintendência de gestão... Perdão, perdão... Agora nós teremos a apresentação da SFF. Aos representantes da ANEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade, que nos acompanham pela internet, meus cordiais cumprimentos. Meu nome é Raimundo Al, Francisco Nunes de Almeida, sou servidor público à disposição da ANEL, ocupando o cargo comissionado técnico, trabalho na Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. Nesta apresentação, abordarei sobre o tema Apuração da Base de Remuneração Regulatória, BRR, para fins da Revisão Tarifária Extraordinária, RTE, solicitada pela Equatorial Piauí Distribuição, SA, Antiga Cepisa. Como discorrerei acerca da Base de Remuneração Regulatória, BRR, a fim de uma melhor compreensão sobre o tema, inicialmente abordarei algumas definições a ela relacionadas e, na sequência, falarei sobre o histórico dos processos de revisão tarifária, seus reflexos na BRR e na tarifa vigente. Em seguida, discorrerei sobre a motivação, os critérios e impactos da RTE. Também falarei sobre os aspectos relacionados à apuração e fiscalização da BRR. E, finalizando, apresentarei os valores da BRR considerados para essa audiência e sua distribuição conforme alguns critérios. base de remuneração regulatória de uma distribuidora tem-se como o valor de avaliação obtido por meio do método valor novo de reposição VNR de todos os bens e instalações ou, em outras palavras, os investimentos utilizados para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Valor novo de reposição VNR é a valoração de cada ativo a preços atuais, considerados todos os custos necessários para a sua substituição por ativo idêntico, similar ou equivalente, que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade. Aqui enfatizo que a valoração se dá a preços atuais, ou seja, considera-se que a aquisição do ativo se dá na data base da avaliação. A fim de materializar as expressões em destaque, no próximo slide demonstrarei suas aplicações por meio de exemplos visuais. Aqui vemos demonstradas praticamente todas as situações nas quais são aplicados os investimentos, bens e instalações realizados por uma distribuidora. Em linhas gerais, compreendem medidores de energia, subestações de distribuição, linhas de distribuição e redes de distribuição. Quanto à avaliação dos investimentos associados à BRR, são considerados não somente os custos dos equipamentos principais, ou seja, medidores, terrenos, casa de força, torres, postes, transformadores e cabos condutores, mas todos os custos necessários à colocação em serviço de tais equipamentos. A esses outros custos, denominamos custo de componentes menores com e custos adicionais CA. Os componentes menores são aqueles materiais auxiliares usados na instalação dos equipamentos principais a fim de colocá-los em serviços, tais como isoladores, cruzetas, espaçadores, chaves, parafusos, terminais e lacres. Os custos adicionais são aqueles relacionados à força do trabalho, também necessário para colocar em serviço os equipamentos principais, tais como projetos, gerenciamento, fiscalização, montagem, transporte e suporte. Outro conceito importante a abordar é referente à receita de uma concessionária de distribuição. A receita é composta de três parcelas, as quais incorporam todos os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica, melhor detalhadas na apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. No entanto, cabe destacar que a BRR está compreendida na parcela B da receita. Na BRR, decorrem duas componentes de custos da parcela B. A reintegração do capital investido, que é dada por meio da subcomponente Cota de Reintegração Regulatória, a qual tem como base de cálculos BRR bruta e a taxa de depreciação média anual dos ativos associados à BRR. A remuneração do capital investido, que é a componente da parcela B, dada pela relação entre a BRR líquida e o custo médio ponderado do capital WACC ou UOC. Como dito, a BRR é obtida por meio do levantamento e valoração dos investimentos realizados. A concessionária já passou por três processos ordinários de revisão tarifária. O primeiro ocorreu em 2005, o segundo em 2009 e o terceiro em 2013. O quarto processo ordinário de revisão tarifária estava previsto para ocorrer em 2017. Porém, à época, o serviço estava sendo prestado por meio de designação do poder concedente. A revisão foi então postergada. Em julho de 2018, foi realizado o leilão para a desestatização da empresa, do qual sagrou-se vencedor o grupo Equatorial S.A. Em outubro de 2018, foi assinado o contrato de concessão, passando a empresa a denominar-se Equatorial Piauí Distribuição S.A. Em novembro de 2018, a empresa solicitou o processamento de uma revisão tarifária extraordinária em 2020, bem como uma avaliação completa da BRR. A solicitação foi indeferida em outubro de 2019. Em novembro de 2019, a Equatorial Piauí solicitou o novo processamento de uma revisão tarifária extraordinária em 2020, bem como a avaliação completa da BRR. Para tanto, entregou a avaliação da BRR em agosto de 2020, a qual está sob fiscalização. A revisão está prevista para dezembro de 2020. Como citado, a última revisão tarifária ordinária da concessionária ocorreu em 2013. Isso equivale a dizer que na base de remuneração atual, ou seja, na tarifa atual, somente estão compreendidos os investimentos que entraram em serviço e foram avaliados e adicionados ao patrimônio da concessão até maio de 2013, data base da avaliação da BRR à época. Aqui ressalta-se o fato de a concessionária ter solicitado a avaliação completa da BRR, o que implica dizer que mesmo aqueles ativos que já foram avaliados nas revisões precedentes receberão, em conjunto com os ativos adicionados ao patrimônio a partir de junho de 2013 até maio de 2020, valorar a ação pelo VNR, o que não aconteceria em um processo ordinário de revisão. Outra implicação quanto à avaliação completa refere-se, entre outros procedimentos, a necessidade do levantamento quantitativo do universo dos ativos em serviço na data base de junho de 2020, bem como da apuração da depreciação de cada um desses ativos a fim da apuração dos seus valores líquidos. Adicionalmente, dado o levantamento de quantitativo do universo de ativos, acontece de se detectarem ativos que, embora em serviço, não constam dos registros patrimoniais da concessionária, portanto, não compondo a BRR. Esses ativos são classificados como sobras físicas. O sub-módulo 2.3 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, traz os procedimentos e critérios para que tais ativos sejam admitidos na composição da BRR, sendo esse um dos principais itens a serem fiscalizados. Ressalta-se ou destaca-se que a RTE não se dá de forma automática. A concessionária ou preiteia a RTE tem que atender os critérios estabelecidos na subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão. Quais seja? Primeiro, a revisão ocorrerá em substituição a um reajuste anual. Segundo, o pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente a ANEL com prazo de antecedência mínima de um ano de sua realização. Terceiro, a revisão tarifária se dará com base nas regras previstas neste contrato e nos regulamentos vigentes. Quarto, no período de revisão, a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da base de remuneração regulatória. E quinto, a revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. A apuração da base de remuneração se dá pela avaliação dos ativos em serviço e é apresentada na forma de um laudo técnico de avaliação. O laudo é elaborado por empresa avaliadora contratada pela distribuidora e credenciada junto à ANEL nos termos da resolução normativa 635 de 2014. Os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação estão regulamentados no submódulo 2.3 do PRORET. É competência da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL fiscalizar a avaliação realizada. Afim de dar uma visão geral, apresentarei o resumo dos procedimentos de fiscalização para a validação do laudo apresentado em julho de 2020. Os procedimentos consistem basicamente na verificação e validação dos dados de entrada usados para a elaboração do laudo. Dentre as fontes de informações dos dados de entrada citam-se a base de dados geográficos da distribuidora, BDGD, os sistemas contábeis, patrimoniais e comerciais da distribuidora e, quando necessários, relatórios de outros agentes setoriais. Tais informações são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR. Em outras palavras, identifica-se os ativos em serviço e seus respectivos registros dos sistemas patrimoniais. Logo, ativos elegíveis para avaliação e composição da BRR. Identificados os ativos elegíveis, a seguir verifica-se a conformidade dos procedimentos, entre outros, de valoração do cálculo da depreciação, da atualização monetária, do cálculo do índice de aproveitamento de tais ativos. Detectadas inconsistências nas verificações, a distribuidora é comunicada a fim de realizar os ajustes pertinentes ou justificá-las. Da conformidade dos procedimentos, resulta a validação da avaliação, ou seja, laudo de avaliação. Apresentamos agora os valores provisórios da BRR e da Equatorial-Piauí Distribuição, ora discutido nessa audiência pública, porém, ainda em fiscalização. O valor bruto da BRR, o valor novo de reposição, é de aproximadamente R$ 3.542.950.139,47. A taxa de depreciação média anual é de 4,02% ao ano e o valor líquido é de R$ 2.085.163.737,03. Ressalta-se que os valores apurados bruto e líquido já consideram os efeitos da medida provisória 998 de 2020. Por fim, apresenta-se a visualização da distribuição percentual dos valores líquidos da BRR, usando como critérios a existência dos ativos dos registros patrimoniais e o momento em que esses registros foram realizados. Nas cores azul e verde estão demonstrados os ativos que, embora estando em serviço, não constam nos registros patrimoniais da concessionária, as sobras físicas. Na porção em azul, que corresponde a 41,2% da BRR, se refere aos ativos que constavam registrados no patrimônio até 2013, data base da última avaliação, portanto, estão considerados na tarifa vigente. A porção em verde, claro, que corresponde a 22,9% da BRR, corresponde aos ativos que foram registrados entre os anos de 2013 a 2017, data base da avaliação para o processo licitatório. A porção verde escuro, que corresponde a 23,5% da BRR, se refere aos ativos que foram registrados entre 2017 e 2020, data base da avaliação em fiscalização. Finalmente, as sobras físicas correspondem a 12,3% da BRR, as quais têm tratamento especial em virtude da edição da medida provisória 998-2020. Ao finalizar, precedo com os agradecimentos pela paciência de ouvir-me. Agradecemos a fala do doutor Raimundo Almeida, que aqui falou em nome da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, e agora passamos para a nossa terceira apresentação, agora sim, representando a Superintendência de Gestão Tarifária, o doutor Luiz Carlos Carrasa, o qual me usará sempre de forma muito didática para todos aqueles que nos assistem, a composição dos números que nós temos para essa revisão tarifária extraordinária do Piauí. Considerando que nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e a gente sabe das dificuldades de participação, de encaminhar vídeo, eu queria já aqui, desde já, deixar os nossos contatos que nos permite ter uma interação direta. A parte da interação virtual, em que pese ter alguma dificuldade, ela também nos possibilita algum campo de interação direta. Então, aqueles que nos assistem no YouTube e que queiram participar da audiência com perguntas, com alguma participação, com algum esclarecimento, queiram manifestar sua sugestão, eu vou aqui, desde já, deixar o meu e-mail, que estou com ele aqui aberto, e, portanto, posso receber online e vocês podem fazer aqui suas considerações e que, na medida do possível, nós vamos estar externando aqui para a população do Piauí, estaremos aqui também fazendo nota dessa audiência pública. Então, o nosso e-mail é efraim, arroba, efraim, com N de navio, arroba, anel.gov.br. Aqueles que quiserem encaminhar e-mail para a gente, fazendo qualquer pergunta, até o meio-dia, nós estaremos aqui participando dessa audiência pública, ou mesmo, se porventura nós não tivermos muitos inscritos e muitos interessados, nós estaremos aí encerrando a audiência antes mesmo do meio-dia. Mas aqui fica mais um canal aberto para que as pessoas possam participar e possam contribuir com essa audiência pública que, ora, nós estamos realizando. Passo aqui ao doutor Luiz Carlos Carrasa. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Carrasa, sou especialista em regulação na superintendência de gestão tarifária da ANEL. E nós estamos aqui tratando da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí, que é o objeto da consulta pública nº 53-2020. Uma das premissas do contrato de concessão é o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Do ponto de vista do consumidor, ele espera receber o serviço com qualidade, qualidade no fornecimento, e multiplicidade tarifária, ou seja, pagar por esse serviço uma tarifa junta. Já do lado do distribuidor, ele espera ter seus custos operacionais reconhecidos, os custos operacionais eficientes, e obter retorno sobre o capital investido. Já o regulador deve observar essa relação com toda a cautela, visando sempre a garantia de um serviço adequado, uma tarifa módica, e também o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Uma forma de se obter o equilíbrio econômico-financeiro das concessões ocorre por meio dos processos tarifários. Esses processos podem ser de três tipos. A revisão tarifária periódica, que é realizada em média a cada cinco anos, em que se avalia e define o custo eficiente da distribuição, que é denominada de parcela B, as metas de qualidade e de perda de energia, e os componentes do fator X, que se trata de um compartilhamento dos ganhos de produtividade da distribuidor para o ciclo tarifário. Outro processo é o reajuste tarifário anual, que é realizado nos anos em que não há revisão, como se diz basicamente anualmente, exceto no ano da revisão. Nesse processo, repassa-se a variação dos custos não gerenciáveis, que são os custos de geração, transmissão e encargos setoriais. Atualiza-se a parcela B, a distribuição pelo índice de inflação, pelo IGP-M ou IPCA, menos o fator X. Há também os processos de revisão tarifária extraordinária, que é realizado quando há desequilíbrio no contrato de concessão. Pode ser solicitado pela distribuidora ou até mesmo efetuado de ofício pela ANEL. Nesse caso, pode haver um processo de RTE no mesmo ano, inclusive de um processo de reajuste ou revisão periódica. Iniciando, a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí, ela está prevista no contrato de concessão nº 1 de 2018, na cláusula vigésima, em que consta que ela deveria ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. No ano passado, não teve a RTE, inclusive foi solicitado, porém, o pedido foi negado pela ANEL e existe um recurso em trâmite na agência. A principal característica dessa revisão tarifária extraordinária é a avaliação completa da base de remuneração regulatória. No próprio contrato de concessão da Equatorial Piauí, há algumas regras a ser observadas. A primeira é que o custo operacional deve ser atualizado pelo IPCA menos o fator X. Os componentes T e TD do fator X foram estabelecidos em 0%, até a primeira revisão tarifária periódica que deve ocorrer em 2023. As perdas técnicas foram estabelecidas em 12,17% sobre a energia injetada e as perdas não técnicas em 13,93% sobre o mercado de baixa tensão faturada. Cabe destacar também a medida provisória 998, de 1º de setembro de 2020, que afeta os resultados da RTE da Equatorial Piauí. Essa medida alterou a Lei nº 5.655, de 1971, destinando parte dos recursos da Reserva Global de Reversão para o provimento de dispensos da CDE, para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição classificados como sobras físicas das distribuidoras desestatizadas. As sobras físicas que seriam remuneradas e essa remuneração seria arcada pelo consumidor na base de remuneração regulatória, agora, com a medida provisória, passa a ter essa remuneração considerada na RGR. Feita essa introdução, apresentarei os resultados provisórios da RTE da Equatorial Piauí. A área atendida da Equatorial Piauí é de todo o estado do Piauí, população intimada de 3,3 milhões de pessoas, 1,3 milhão de unidades consumidoras, tendo 418 mil residencial baixa renda, 691 mil residencial não baixa renda, 91 mil comerciais e industriais, 74 mil rurais e 24 mil outros. A distribuidora apresenta um mercado de 3.366 gigawatts hora, uma receita anual de 1,6 bilhão de reais. Esse slide apresenta o efeito médio proposto na RTE da Equatorial Piauí. Observa-se aqui os efeitos por componente. Os encargos setoriais apresentam um efeito de 0,97%, os custos de transmissão de 4,49%, custos de aquisição de energia 1,76% e 0,12% das receitas irrecuperáveis. Então, a parcela A responde por um efeito positivo de cerca de 7,3%. Já do ponto de vista da distribuição, dos custos de distribuição, que preferem a parcela B, esse efeito é de 19,70%. Ele é muito mais elevado, pois se trata de uma RTE que abre toda a base de remuneração, que vai acabar potencializando esse efeito. Já os componentes financeiros que perduram na tarifa por 12 meses estão tendo efeito de menos 10,93% nesse processo e há também o efeito da retirada do componente financeiro do processo anterior, que foi bastante positivo e, portanto, agora esse efeito é negativo de menos 12,53%, o que resulta no efeito médio consumidor de 3,58%. No entanto, esse efeito varia conforme o subgrupo tarifário da classe consumidora. No grupo A, esse efeito está sempre da ordem de 8,43%, enquanto no grupo B, de 2,59%. Na composição desses dois grupos, observa-se esse efeito que é colocado em consulta pública de 3,58%. Aqui, a parcela A, então, os encargos setoriais variaram 0,98%, sendo o principal impacto da conta de desenvolvimento energético do uso devido às alterações homologadas pela resolução 2664 de 2019. Sobre os custos de transporte, os principais componentes são rede básica e rede básica fronteira e eles tiveram um impacto no processo de 2,77% e 1,38% para a rede básica fronteira. Esse impacto decorreu da aprovação das resoluções homologatórias 27, 25 e 27, 26 de 2020, é que aprovaram as novas tarifas de uso do sistema de transmissão e também as receitas anual permitidas das transmissoras. Essas novas tarifas, portanto, contribuíram para esse efeito positivo de 4,49% nos custos de transporte. No que se refere à compra de energia, o impacto total foi de 1,76%, principalmente em decorrência dos contratos do ambiente regulado, contratos de energia do ambiente regulado, CCARs, que possuem um preço mais elevado que o custo médio, então são principalmente contratos de energia nova e alternativa e também contribuiu com 0,60% as cotas referente à lei 12.783 de 2013 tiveram um aumento devido à nova aprovação das tarifas pela resolução homologatória 27, 46 de 2020. agora a parcela B iniciamos com o custo operacional a previsão legal é que o custo operacional de 2020 seja calculado considerando o custo operacional de 2019 multiplicado por 1 mais o IPCA menos o fator X então a aplicação dessa fórmula considerando o IPCA de 2,39% e os componentes PD e T de 0% foram considerados para as servidoras designadas e também um componente Q de 0,83% resulta no custo operacional de R$ 467 milhões cujo impacto na revisão é de 0,44% além dos custos operacionais o principal impacto da revisão tarifária extraordinária ocorre na parte destinada aos investimentos da distribuidora é isso porque no processo de RTE está sendo efetuada a avaliação completa da base de remuneração que envolve a remuneração do capital e a cota de reintegração esses investimentos decorrem para atendimento a novos consumidores expansão do sistema elétrico modernização e substituição dos equipamentos e eles podem ser comparados até mesmo a uma aplicação bancária uma aplicação bancária o cliente deposita um valor esperando ter um rendimento relacionado a taxa de juros que seria um paralelo da remuneração da distribuidora quando investe nos ativos de rede e também a manutenção do principal que seria essa cota de reintegração cabe ressaltar que é essa a parcela que tem um efeito maior nesse processo de RTE da Equatorial Piauí e ele foi inclusive diminuído com a edição da MP 988 aqui a remuneração do capital temos um grande aumento da base líquida no terceiro ciclo foi de praticamente 311 milhões passou para 1 bilhão e 757 milhões nota-se que no terceiro ciclo toda a base líquida foi considerada como ativos RGR que possui uma remuneração média de 3,43% tal modo que a remuneração do capital no terceiro ciclo foi de 10 milhões e 680 mil nessa RTE com esse aumento expressivo da base líquida nota-se também que toda a remuneração passará a ser efetuada pelo UOC não mais não terá mais remuneração RGR de tal modo que a remuneração aumenta para 11,08% o que explica em grande medida o aumento da remuneração do capital além disso passa-se a remunerar as obrigações especiais que no terceiro ciclo não eram consideradas então aumenta-se de 10 milhões e 680 mil para 219 milhões e 293 mil a remuneração do capital cujo efeito na revisão é de 12,24% já considerando os efeitos da MP 988 2020 sobre a cota de reintegração regulatória observa-se claramente um crescimento significativo da base bruta de 617 milhões em 2013 para cerca de 2,7 bilhões em novembro de 2020 a taxa de depreciação variou pouco no período então o que explica esse aumento é basicamente esse efeito a base bruta aumento aí de praticamente em termos monetários né mais do que quatro vezes e que impacta a revisão em 4,19% sobre a parcela de anuidade que se refere ao custo anual dos ativos móveis e imóveis de software veículos efetuados também em edifícios né essas anuidades tiveram impacto na revisão de 2,29% o aumento decorreu tanto do efeito dos parâmetros e também do efeito do ativo imobilizado em serviço que aumentaram aí em praticamente 115% no período e os componentes financeiros a proposta para Equatorial Piauí cabe ressaltar que a CVA em processamento e a sobcontratação foram informadas pela própria distribuidora de modo que os valores são provisórios e devem sofrer alteração com a validação da ANEL e também merece destaque a conta COVID cujo efeito é de menos 8,61% nessa revisão que se refere à reversão do empréstimo da conta COVID no caso está sendo revertido 70% do empréstimo dessa conta nesse processo e também eliminar o judicial do reajuste de 2019 ela foi derrubada e passou esse reajuste passou a vigorar a partir de setembro de 2020 na área de concessão da Equatorial Piauí e nesse período que ele não vigorou nós vamos a ANEL pretende colocar portanto um componente financeiro para efetuar a devolução ao consumidor uma vez que o reajuste teve efeito negativo e essa devolução está prevista como componente financeiro aí da ordem de 7% negativo logo os financeiros representam menos 10,93% do efeito nesse processo esse slide apresenta a evolução da tarifa residencial convencional B1 da Equatorial Piauí nos últimos 10 anos em comparação com a variação do IGPM e do IPCA partindo do mesmo patamar nesse período observa-se que a tarifa proposta nessa RTE ainda se situa abaixo do IPCA e do IGPM de modo que evoluiu de uma forma menor do que esses indicadores no período considerando o ranking de tarifas B1 residencial convencional a Equatorial de Alri estaria saindo da 27ª posição com uma tarifa de R$ 569,48 do MWh para a 20ª posição a tarifa proposta de R$ 581,03 e que a faz situar num patamar médio entre as tarifas das concessionárias do Brasil esse slide apresenta a composição das tarifas da Equatorial Piauí com a proposta da RTE 2020 o primeiro grafo indica essa composição sem os tributos observa-se o custo de distribuição de 41% 39,5% custo de energia 11,4% transmissão encargos setoriais 6,8% e receitas irrecuperáveis 1,2% o segundo o segundo gráfico demonstra essa composição com os tributos que são os impostos de CMS e Piscofins totalizando 27,8% nesse caso os custos de transmissão são de 29,6% energia 28,5% transmissão 8,2% encargos setoriais 4,9% e receita incooperável 0,9% finalizando as próximas etapas da RTE 2020 da Equatorial Piauí dia 19 de outubro finda o prazo para envio de contribuições 3 de novembro é a data limite para análise das contribuições pela superintendência de gestão tarifária 13 de novembro está prevista a reunião da diretoria colegiada da ANEL para a deliberação do processo e 2 de dezembro aplicação das novas tarifas tendo assim finalizo a apresentação da RTE da Equatorial Piauí em nome da SGT muito obrigado e um bom dia agradeço agradeço ao doutor Luiz Carlos Carrasa que nos traz aqui com muita maestria e muita didática esmiuçando aqui e detalhando todos os componentes tarifários naturalmente a gente sabe da complexidade que é entender o modelo tarifário brasileiro mas o doutor Luiz tentou aí da melhor forma tentar ser o mais transparente o mais didático possível para que a sociedade possa conhecer do como é composto a sua tarifa e aqui eu gostaria de destacar algo muito importante recentemente o colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica recebeu um estudo do Instituto Acende e foi contratado a PwC uma das maiores consultorias internacionais e que neste trabalho nos apresentou o que significa a composição de encargos e tributos na tarifa dos brasileiros na tarifa de energia elétrica e ali naquele trabalho representou que algo em torno de 50% ou seja a cada 100 reais que cada piauiense paga de energia 50 reais está relacionado a tributos em cargos setoriais e aqui a gente vê e é um ponto que chama a atenção a questão do ICMS e a gente sabe que isso é algo extremamente vinculado ao legislador vinculado a parte que não é no tocante ao ambiente regulatório mas a gente sempre tenta dar publicidade a isso para que a população esteja conhecendo qual é a composição da tarifa os nossos parlamentares os nossos representantes para que a gente tenha aí no momento futuro um pouco mais de equilíbrio no tocante a parte de tributos e aqui comparando só para a gente ter noção de ICMS isso dentro do Piauí a gente está falando de 25% ou seja a cada 100 reais que o piauiense paga de tarifa 25 reais é só para ICMS então a gente da agência nacional de energia elétrica a gente vem numa pauta importante que a gente chama de pauta de modicidade tarifária nós estamos tentando imprimir um modelo de redução tarifária no país mas aqui conforme eu estou colocando para os senhores algo em torno de 50% representa o setor elétrico brasileiro e a gente tem recentemente o governo federal através da medida provisória 998 né e que está agora em tramitação no congresso nacional e que essa casa espera com muita vontade que seja transformada em lei por quê porque ali endereçam alguns movimentos em que essa casa juntamente com o ministro de minas e energia ministro Bento Albuquerque construíram no afã de a gente tentar reduzir a tarifa no setor elétrico brasileiro e o presidente Jair Bolsonaro acabou por emitir essa medida provisória confiando no trabalho do ministério de minas e energia auxiliado por essa casa e essa medida provisória traz alguns elementos interessantes sobretudo redução de encargos aqueles encargos que eu falei que representa algo também junto com o tributo de 50% da tarifa e que é objeto de lei agora tem uma medida provisória que é a 998 que visa tirar um pouco desses encargos é o que nós podemos fazer um trabalho técnico um trabalho de demonstrar para os parlamentares que há uma necessidade de nós reduzirmos tarifas no país então em 2018 quando nós entramos nessa casa a média de aumentos tarifários no país ficava na casa de 18 já em 2019 nós caímos para algo em torno de 3% os aumentos de tarifas agora com esse ano mesmo em ambiente de pandemia a agência estruturou o que a gente denominou de conta covid uma estrutura de capital que foi captada no mercado mercado privado 100% privado e que possibilitou uma alavancagem de próximo a 16 bilhões de reais ao setor elétrico brasileiro e que nos permitiu agora no ano de 2020 está propiciando reajustes tarifários não muito agressivos ainda temos alguns reajustes tarifários veja que no Piauí nós vamos ter uma média de aproximadamente 3.2% de aumento mas porque nós já experimentamos lá atrás eu diria que estamos num grande avanço e a gente pede a contribuição da sociedade para que converse com seus parlamentares converse com seus vereadores converse com seus prefeitos converse com seus governadores para que envolva todo mundo nessa corrente de nós buscarmos o tão sonhado redutor tarifário Efraim por que conversar com o vereador porque ali também a gente tem IP iluminação pública então se nós tivermos um movimento auspicioso de todos a gente vai sim conseguir enfrentar esse tema esse tema como ele merece ser enfrentado para que nós tenhamos aí redução nas tarifas e aqui aproveitando também nós temos um número de celular o WhatsApp que todos podem encaminhar suas sugestões suas participações aqui na nossa audiência pública o nosso número de WhatsApp ele é o 061 99 115 2757 repetindo 61 é o DDD 99 115 2757 você que está nos assistindo e que queira participar nos encaminhe a sua mensagem nos encaminhe as suas propostas as suas indignações para que nós possamos compilar e fazer parte dessa audiência pública eu diria que quem não fala não com certeza não será ouvido então participem nos auxiliem nos ajudem que essa agência estará agradecendo muito a sua participação agora nós passamos para a última exposição com a palavra o presidente do conselho de consumidores da Equatorial o senhor Gilberto Pedrosa é a tradicional ou a tal bom dia sou Gilberto Diego Veresco Pedrosa representante do setor industrial e presidente do conselho de consumidores da Equatorial Piauí em várias oportunidades em que nos reunimos com a superintendência de mediação administrativa da ANEL reclamamos sobre o prazo que é imposto aos conselhos de consumidores para aprofundamento nas análises da documentação referente aos processos tarifários as planilhas que contém os dados que resultam no índice recomendado pelo corpo técnico da ANEL nos foram encaminhados apenas em 17 de agosto passado portanto há pouco mais de 30 dias para o posicionamento deste conselho sobre as complexas questões que envolvem a presente revisão tarifária extraordinária o tempo entre a disponibilização dos documentos e a data para a realização da audiência pública na qual este conselho deverá se posicionar não permite uma análise profunda de todos os elementos que interferem no resultado final da revisão ainda que seja contratada consultoria especializada no assunto feito esse registro que submetemos a reflexão da ANEL passaremos a um breve histórico que consideramos importante para o posicionamento deste conselho ao final a Equatorial Piauí foi arrematada em um leilão do governo federal em 26 de julho de 2018 pelo valor de 50 milhões de reais por 89 94% do capital social da distribuidora correspondente às ações ofertadas no sertão no edital constava dentro das obrigações do vendedor do vencedor um aporte de capital de 720 milhões de reais o que foi concretizado pelo novo pelos novos controladores da empresa os novos controladores ainda assumiram uma dívida de 2,4 bilhões de reais ocorre que o contrato de concessão de serviço público e distribuição de energia elétrica número 01 barra 2018 celebrado entre os novos controladores e a ANEL em 18 de outubro de 2018 na cláusula vigésima subcláusula segunda admitiu a possibilidade de a distribuidora equatorial Piauí solicitar uma revisão tarifária extraordinária no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária em substituição ao reajuste tarifário anual a mesma subcláusula estabelece que no pedido de revisão a concessionária poderia solicitar uma revisão completa da base de remuneração regulatória a admissão pela ANEL materializada no contrato de concessão da possibilidade de revisão da base de remuneração regulatória BRR constitui o foco principal do posicionamento que afirmaremos a seguir ao final de um novo processo através do menorando número 371 barra 2020 de 4 de 9 de 2020 a SSFF superintendência de fiscalização econômica e financeira informou o novo valor da base de remuneração da distribuidora já com reflexo da destinação dos recursos da reserva global de revisão RGR para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição de energia elétrica classificados como sobras físicas em função disso foram apresentados os novos resultados do RTE da Equatorial Piauí com a repercussão do ajuste dos valores da base de remuneração e também do uso de apenas 70% componente financeiro da conta COVID o qual originalmente foi considerado em 100% na tabela 4 que consta da nota técnica número 179 barra 2020 SGT ANEL que mostra o efeito da atualização da base de remuneração regulatória na remuneração do capital do acionista observa-se que a remuneração do capital calculado para a RTE em processamento atinge o valor de R$ 219.292.985 o quadro da folha 8 da mesma nota técnica mostra a variação dos itens que compõem a parcela A e B da receita da Equatorial Piauí antes e após a RTE em curso chama a atenção a expressiva variação da remuneração do capital decorrente da revisão da base de remuneração regulatória BRR solicitada pelos novos controladores da Equatorial Piauí a variação desse item da parcela B foi de 1.044% variação que se configura extremamente irrazoável quando comparada a variação de qualquer índice econômico ainda que seja lastrada em cláusula do contrato de concessão quanto a ter os seus efeitos reconhecidos em apenas um processo de ajuste tarifário isso considerando que o laudo de avaliação dos ativos apresentados pela Equatorial Piauí e auditado consideração físico contábil pela SSF Anel não mereça qualquer reparação a atualização da BRR trouxe também por consequência uma variação de 158% na depreciação dos ativos já na tabela 7 observa-se que o impacto da variação na remuneração do capital do índice de reposicionamento tarifário foi de 12,24% esse impacto foi atenuado pelos efeitos da conta covid a ser paga pelos consumidores em ajustes futuros e pelos demais componentes financeiros que contribuíram com a redução para o índice de reposicionamento final para que o índice de reposicionamento final representasse 3,58% o quadro recorte da nota técnica 179-2020 SGT ANEL mostra em detalhes em que pese os recursos oriundos da conta covid tenham atenuado de forma expressiva o índice de reposicionamento a que chegou a ANEL em vista do período de pandemia por que passa o país julgamos injustificável conceder aos acionistas da Equatorial Piauí empresa recentemente privatizada um reajuste de 1.044% no valor da remuneração em um único processo de revisão tarifária constatação ainda mais evidente para o atual momento quando a população do país enfrenta graves problemas decorrentes da pandemia instalada e sem data para terminar em particular o estado do Piauí sofre sérios danos aos empregos à renda e à receita dos consumidores de energia elétrica de todas as classes em particular consideramos exagerado o aumento imposto ao setor produtivo onerado com aumento de 8,43% no custo da energia em alta tensão portanto face o exposto este conselho de consumidores recomenda primeiro que a ANEL reveja o prazo em que inicia o compartilhamento com os conselhos de consumidores das informações que embasam o resultado das revisões tarifárias das distribuidoras de energia disponibilizando as informações à medida em que forem encaminhadas pela distribuidora que a ANEL difira o processo de revisão tarifária extraordinária solicitada pela Equatorial do Piauí por pelo menos um ciclo tarifário terceiro caso não concorde com o adiamento planteado que a ANEL difira e parcele o impacto da revisão da base de remuneração regulatória BRR da Equatorial Piauí recalculando o índice de reposicionamento tarifário sem esses efeitos para a RTE em curso definindo-o como provisório ficamos portanto na expectativa que a ANEL decida favoravelmente sobre a questão sensível às preocupações e razões objetivas aqui emanadas por este Conselho de Consumidores muito obrigado agradecemos ao presidente do Conselho dos Consumidores do Piauí e aproveito também para mandar nos pontos trazidos pelo Conselho e que a gente gostaria de esclarecer é que o julgamento para o fechamento dessa revisão parifária extraordinária ela deverá ocorrer em novembro lá no dia 13 de novembro portanto qualquer contribuição principalmente vinda do Conselho de Consumidores que adentre nessa casa um dia antes do julgamento ela será analisada eu sei que a da dificuldade da capacidade técnica e da dificuldade de contratar analistas consultorias para uma análise mais detida né eu sei que isso é um anseio da maioria dos conselhos de consumidores mas eu diria que a gente terá o julgamento aí no dia 13 de novembro e qualquer contribuição que for encaminhada para essa casa na condição de relator do processo a gente tem toda tranquilidade em dizer que a gente vai estar dando uma atenção a gente vai estar analisando e se for necessário mais prazo nós estaremos com certeza aplicando o que for o mais adequado e o que for mais equilibrado para concessão eu vou passar a palavra agora para o nosso primeiro escrito que nós temos por partes da OAB o doutor Geofre Saraiva que está aqui presencial presencialmente não deixou reformular que o novo normal agora está 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 mais diferente está aqui conosco na nossa sala e ele falará ao vivo não será uma fala gravada então e primeiramente doutor Geofre já dizer da alegria da gente ter a OAB aqui eu que sou um egresso da OAB e que tenho todo o respeito pela ordem dos advogados do Brasil uma entidade que eu diria que possui uma legitimidade ímpar para defender todos os interesses dos cidadãos brasileiros então agradeço a sua presença que é de suma importância o seu ponto de vista representando a ordem dos advogados do Brasil com certeza estará sendo observado com muita atenção por essa casa avisar todos que todas as contribuições elas ficam gravadas as contribuições do conselho ficam gravadas na audiência e que serão analisadas de forma muito detida pelas nossas equipes técnicas e naturalmente terão no âmbito do julgamento suas análises ou acatadas ou com o ponto de vista da agência passo a palavra a doutor Geofre Saraiva representante da OAB Piauí bom dia a todos bom dia doutor Efraim muito obrigado pelas palavras estamos tratando estamos tratando de um tema muito delicado passamos por um ano difícil em que todas as entidades empreenderam esforços visando atenuar os efeitos trazidos pela pandemia do covid-19 os legislativos estaduais editaram uma série de leis notadamente de seus anos específicos e algumas em face dos comportamentos das concessionárias de serviço notadamente de energia e água esvoto e etc percebendo o esforço de todas as entidades para atenuar esse momento essa proposta de revisão extraordinária essa revisão que poderá ocorrer ela tem que ser muito só pesada nesse momento o país ele atravessa por um esforço sobre-humano para se manter em pé vejamos no aspecto dos consumidores além do comportamento da Equatorial aqui no estado do Piauí ser um comportamento relativamente questionável por que eu digo isso porque existem uma série de procedimentos que merecem ajuste por parte da concessionária tanto que os índices que ela representa de satisfação ao consumidor estão acuem aos índices que se esperam na concessionária então é um ponto que a gente tem que se considerar imaginemos que para que ocorra uma revisão pleiteada que seria um bônus um plus contratual espera-se que ela contribua e que ela atue de forma a trazer um certo conforto para o consumidor e atender tudo que o consumidor espera de um contrato que espera-se que seja contínuo que tenha suas regras claras e os seus colaboradores com o comportamento esperado da Boa Fé Objetiva que é um contrato que é firmado com essa empresa enquanto a Comissão de Defesa e Consumidor recebemos uma série de denúncias da empresa basicamente com cobranças abusivas mas não entenda que são cobranças abusivas argumentadas ao Léo por exemplo ela estabeleceu o procedimento de aferição do consumo por média tudo bem está previsto na resolução mas em alguns consumidores não vou falar alguns vou falar muitos consumidores não veio por média veio a leitura efetiva sem ter ocorrido em outras situações a questão do termo de ocorrência de infração em que é lançado um débito o consumidor não tem a possibilidade de se manifestar sobre esse débito o débito é gerado vem atrelado à conta do consumidor deixando uma situação de dificuldade até financeira e econômica fazendo com que esse contrato possa ter a sua descontinuidade então são pontos que eu prezo e eu espero muito que a Equatorial possa ajustar para que ela possa atingir claramente os níveis de eficiência que se esperam somado à possibilidade de revisão porque como vamos revisar algo que não está bom algo que não é entregue a contento algo que está acuente dos índices que se espera de uma concessionária então é um ponto que a gente deve observar bem somado ao fato da pandemia que o Brasil enfrenta vejamos quando o contrato de concessão é firmado claro que existem as impostas de revisão contatual existem as impostas de imprevisibilidade e essa situação pontual do Brasil ela não atingiu nunca a prensa Equatorial ela atingiu o Equatorial atingiu o poder procedente atingiu as empresas vamos observar os acionistas de outras empresas claramente que eram os prejuízos que foram suportados por conta da volatilidade do mercado então obviamente se há o compartilhamento dos bons dos frutos que as empresas possam oferir é óbvio que se espera que haja compartilhamento de habituais prejuízos afinal todos sofrendo nessa pandemia então é um ponto que eu espero que é o adiamento dessa revisão e a consideração dos índices de satisfação que se espera da concessionária para que possa deferir ou não isso porque do lado dos consumidores por enquanto esse índice permanece ruim encerro aqui minhas palavras e aguardo o deferimento desse alongamento dessa revisão proposta agradeço a fala do doutor Geófres Geófres Araiva é sempre conforme já falei é sempre importante o posicionamento da OAB eu doutor Geófres que já já fui membro do conselho federal na qualidade da comissão especial de energia aqui do conselho federal da ordem é a gente sabe o tanto que a OAB tem aí atuado fortemente no setor elétrico tanto é verdade que tem uma comissão especial estreitamente para análise do direito da energia né então a gente agradece a presença do OAB acho de salutar a importância todas as suas considerações elas serão analisadas e no momento oportuno terão as suas análises divulgadas por essa casa pelo nosso ambiente técnico também pela procuradoria geral da ANEL que deverá se manifestar no ambiente desse processo antes mesmo do julgamento então a gente agradece a sua presença e que a presença da OAB aqui muito engrandece a nossa audiência pública sobretudo pela importância que essa instituição tem para o país e tem para o povo brasileiro agradeço também a cada um dos técnicos que hoje estão aqui presentes né e que nos auxiliam no ambiente dessa audiência pública virtual é o senador Marcelo Castro ele também estava escrito para fazer uma fala aqui conosco a gente estou terminando aqui de consultar nossa área técnica porque parece que a conexão do senador Marcelo Castro acabou caindo a gente sabe das dificuldades que é esse ambiente de virtualidade eu mesmo logo no início da audiência eu não estava conseguindo entrar o meu tins aqui num dado momento falhou ontem o nosso diretor-geral da casa também num um congresso externo também enfrentou alguma dificuldade mas enfim a gente vai aos poucos tentando nos adaptar a esse novo normal e aqui já deixo aqui minhas palavras de que verdadeiramente a gente precisa se cuidar a gente precisa manter o nível de isolamento e ao mesmo tempo tentar enfrentar a vida como ela está nesse exato momento não podemos parar mas também devemos tomar nossos cuidados então a utilização de máscara e a manutenção da distância recomendada aí pelos órgãos de saúde é algo que nós devemos preservar sobretudo pensando na saúde dos nossos e daqueles que nos rodeiam estou aqui aguardando para saber se o do senador Marcelo Castro vai conseguir entrar mas eu peço aos senhores apenas eu estou fazendo contato aqui com o pessoal do senador e eu peço aí apenas dois minutinhos para a gente poder voltar aqui a nossa fala e aí o o o o E aí E aí E aí Senhores, voltando aqui Eu acabo de conversar com o senador Marcelo Castro No qual, em virtude de estar lá na presidência do Senado E ter sido chamado Para uma situação também de suma importância Nos informou aqui que estará fazendo uma contribuição de forma escrita E participará conosco no dia do julgamento da revisão tarifária extraordinária E poderá estar aí nos auxiliando e participando efetivamente das contribuições Fez aqui uma fala em prol dos consumidores do Piauí No qual a gente agradece muito o senador Marcelo Castro Que sempre foi um entusiasta do setor elétrico E sempre teve contribuindo de sobremaneira com esta casa Diria que um eterno ministro da saúde do Piauí Então, agradecendo aí a presença do doutor Geofre E agradecendo também as contribuições que o senador acabou de nos relatar aqui por telefone Porque está na presença lá, está na presidência do Senado Eu vou passar aqui aos comunicados Aqui no sentido de encaminharmos para o encerramento da nossa audiência pública Tendo em vista que nós, por meio de vídeo Por meio do nosso celular, por meio do nosso e-mail Nós não tivemos a participação de outros inscritos Mas acredito que o próprio Conselho de Consumidores Que representa todos os consumidores do Piauí E aqui novamente relembro o Conselho de Consumidores Ele é representado por cada uma das classes de consumo A eleição do Conselho de Consumidores é feita também por meio de audiência pública Onde cada representação da sociedade se inscreve pleiteando a vaga no Conselho de Consumidores Isso tudo regrado pela lei Então o Conselho de Consumidores, doutor Geofre Ele possui orçamento próprio Destinado a cobrir as despesas do Conselho Tanto com deslocamento, com viagem, com contratação de consultorias Justamente para que os conselhos tenham independência E possam formular as suas contribuições E permear aí a defesa dos consumidores perante tanto a distribuidora Mas em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica Feita a apresentação inicial e não havendo mais expositores escritos Passamos agora para o encerramento Informo que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública Bem como as contribuições enviadas à ANEL Até o dia 19 de outubro por meio eletrônico ou via Correios Serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas A serem efetivamente aprovadas e implementadas Na concessionária de distribuição de energia elétrica do Piauí Mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência O efeito médio para as tarifas do consumidor será de aproximadamente 3,5% O efeito médio para o consumidor de baixa tensão na ordem de aproximadamente 2,59% E para o grupo A, o alta tensão em média 8,43% É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares E os valores definidos serão aprovados após análise das contribuições recebidas E entrarão em vigor em 2 de 12 de 2020 Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 53 de 2020 E o prazo para contribuição segue até o dia 19 de outubro de 2020 Como forma eu falei, nada obsta que outras contribuições sejam entregues Mesmo após 19 de outubro O que como relator da matéria, a gente já adianta que todas as contribuições serão analisadas Mais informações estarão disponíveis no site da ANEL www.anel.gov.br Na área participação pública Agradecemos desde já a presença das senhoras e dos senhores que contribuíram nesse momento decisório da ANEL Sobretudo a presença do doutor Geofre Saraiva representando a UAB E também da presença inicialmente do senador Marcelo Castro Que também falaria em nome dos consumidores do Piauí Mas que também permitirá que durante o decorrer da audiência Possa fazer as suas contribuições de forma escrita Agradecemos a presença de cada um que agregou com informações e visões Que irão aprimorar a norma a ser publicada Diante deste cenário de encerramento Declaro encerrada esta reunião virtual Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a todos